Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! One Piece dublagem da Netflix Gírias e Piadas, parte 2. Lá do canal do Mugularo, vocês pediram pra caramba aí do último vídeo que eu assisti deles, desse mesmo segmento aqui, no caso é a parte 2, né? Bora ver juntos aqui naquele mesmo, que eu disse pra vocês verem as minhas reações. Ouvi que vocês também pediram outros dele também. Não se preocupem com o que ele está aí trazendo aí pra esses dias, tá bom? Só vão assistir esse primeiro, tá? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reites! A poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, o esquema do canal vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Não vamos perder tempo direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu-a! O que ele tem na cabeça? Já colocou também. Entendi. Espera só um pouquinho, tá? Luffy... Por que raios você tem esse negócio, seu... Nossa! Por que eu apanhei? Foi em bolso. Que beleza! Já enchei a pança, agora partiu viagem. Você comeu tudo sozinho, é? Eita! Não sobrou nenhum. Violeta Nami! Até quando devo cavar, por amor? Vai fazendo até a neve parar, Sandy! Nossa, muito gado, rei, rei, muito, muita coisa, muita coisa. Nossa, até babei. Já pra lá, vamos embarcar! Aí é com nós! Maneiro, cara. Por favor, Deus nos proteja, socorro! Toma isso, filho do capeta! Sua cretina vai morrer com a boca cheia de formiga! É, talvez. Acho que eu vou cair no inferno mesmo. Cortei um raio de desgraça! Vem pro pão! Eita, os caras aqui estão estragados. Ah, ó, ela é de... Ih, rapaz, sabia, né, malvado? Boa! Manoelinho. Bom, caso sobreviva, nos encontraremos de novo. É ruim! Eu não consigo entender! Se não entende, não adianta tentar entender! Pois é, tem gente assim nesse navio também. Pessoal, alguém enviou as iscas em algum lugar? Iscas? Seram as que estavam no balde e eu comi tudo. Quê? Tá maluco? Aquilo tudo era inseto! É mesmo? Ih, rapaz, tava bom! Eu tô vindo à noite e já tem uns cinco dias, filho. Eu agradeço a dedicação com as missões. Estou quebrando um recorde registrando os sabores dos donuts que existem. Como? Não dormi direito porque comi 842 donuts. Daí me deu um sono danado. Estava dormindo? Então não vi nadinha. Quem tá muito ferido? Nossa! Nossa! Ué, sou eu? Cuidado pra não se apaixonarem ou vão ferir seus corações. Cara, sacanagem. Me falou uma coisa, você é verta? O que foi que você quis dizer, Zoro? Até que ele mandou o dedo. Claro, ele é o homem que vai virar o policial da marinha. Que história é essa de policial? É oficial, Lu. Oficial da marinha. Isso, isso, era isso. Aê, aê. Coisinha linda! Eu, hein? Eu também quero virar um dia um homem que esbanje todo esse orgulho. Faz uma plástica na Alice primeiro. Então você quer virar um gigante, é isso? Não é isso! Um dia eu quero virar alguém como vocês dois. Um gigante? Não falei! Não é isso, caramba! Olha só, eles estavam se borrando, mas resolveram se aventurar também. Tinham que ser meus companheiros. Mas, eita, o cabeção, rapaz! O que que eu não sou? O trem tá pegando fogo, hein? Já comigo, rapaz. Eu não tô entendendo nada. Mas vou quebrar aquela bagaça ali. Vamos pro pau. Vamos pro pau. Vamos lá. Rápido, aproveita e destrua essas velas aqui. Vamos. Não vou. Para de brincar e vai rápido. Quero não. Rapaz, corre, caramba, me salva! Peraí, caro, peraí, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui! A linha do inferno! Tá certo, a gente nem veio salvar a gente. Pura, amigitinha! Ui, como você é voluptuosa, meu pai! Te dou na cara, hein? Espero que dê pra comer essa coisa. Vai dar pra encher o bucho. Os alimentos que estão começando a apodrecer, mando pra vocês. Sai! Ih, é tão bom que eu nem sinto! É que eu não consigo definir qual a situação da paciente e o que ela precisa ingerir pra melhorar. Ué, então é só fazer ela comer de tudo. Alguém que não tem forças pra fazer isso se chama pessoa doente, cabeça de bate-bife. O que você faz? Ai, que quente, credo! Você tá pelando! Me fale, é aquele papel que tava com uma ordem no teu bolso. Fala pra mim! Eu pensei que tivesse queimado as ordens do chefe. Bem, aquilo era... Aquilo era? Não tinha nada no seu bolso, seu índio feio! Ah, fica melhor, não. Anda logo, vai, aqui, ó. O que é isso, homem? E se a gente jogar água fria nela? Será que a febre não abaixa? Meu Deus, idiota! Eu não vi, você não tá com o freio vestido desse jeito? A temperatura atual é de menos 10 graus Celsius, é o tempo perfeito pros ursos começarem a... Ah tá, precisa querer carro subindo. Sem hibernar. Hein? Eu quero... É difícil de escutar da sinfone. Que frio! Nossa, mas como você é merda! Só percebeu agora? Merda! Com tudo isso de neve, eu não consigo dar os nossos ursos direito. Que frio! Meu corpo tá tão gelado que parece um picô. Ah, não! Picolé, não. Sai pra lá. Gelo! Agora que eu... Peraí, agora que eu percebi gelo! Não! Ai, não acredito. Agora que eu me dei por conta, meu irmão. Tô me sentindo com a caixa agora quando fala pedra. Meu Deus! Quando fala gelo, gelo! Não! Picolé! Ah, não! Sorvete, puta! Ai... 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 Que velho esquisito. Ô, caraca, velho. Cuidado com o jeito que pede as coisas, garoto. Eita, caraca! Ainda sou uma jovem com 139 anos. Porra! Tô vendo que eu tô é lascado. Tô é jovem, sou bebê. Para que esses coelhos de merda montam de caganeira! Vai cada um por si, negão! É isso mesmo que eu entendi? Peraí. Não, peraí. É isso mesmo? Para que esses coelhos de merda montam de caganeira! Vai cada um por si, negão! É cada um por si, negão? É isso mesmo? Ai, caraca! Pô, eu nem tava lá, como é que ele fala isso, velho? Ah, dessa vez eu achei que eu ia bater as portas! Acabou de me chamar de conforto? Ai, caraca! Então, toma essa no meio da cara! Eu ainda tô nos meus joviais 130 e tantos anos de... Nossa, avô, ele é toda fina também, pô. Eita, nós... Caralho, velho é brabo, hein? Então não tive escolha a não ser fugir. Mas agora... Uh, eu não preciso mais me segurar! Peraí, peraí, cabeça de capacete. Ai, que nojo, merda, que nojo! Merda, vô... E quentinho, é, beleza? Vou apontar você! Uma casa muito louco! Peraí, só estão um no ombro do outro. Caraca! Queima, né, caraca! Tô me cagando e entrando pra você! É! Agora eu vou sentar a mão na cara deles até dizer chega! Escape! Um raio? Ele vai atirar com um raio laser? Claro que não, besta! Fala a boca, besta é amor! É, besta é... Você é bobão? Você é o famonha? Toma aqui! Eu sou vivante! Eu ia mostrar a minha verdadeira força agora! Como é que você me faz uma coisa dessa? Tá bom. Vai dormir, vai! Ô, Luffy! Hã? Cadê ele? Ele quem? Cadê? Cadê quem, ué? O cara de lata de sardinha. Ele sumiu! Ah! Aquele desgranhento! Quê? Ih, esse cara aí é osso duro de ruer! Joguem ele no mar! E caso ele resista, matem essa desgraça! Isso é o meu final! A Rena desceu o sarrafo nele! Não é hora de ficar brincando! O Luffy tá com problemas, pessoal! Ele chegou a pedir ajuda? Não disse nada! Então deixa ele se lascar! Vai, estão dormindo por quê? É culpa sua, idiota! Para de ver teu louco e dar um migué! Você não sabe disfarçar, é incapaz de blefar no truco e no poker! Espera, espera, espera aí! Elzinha disse que realizaria uma demonstração! Não zoem com a minha cara! Mas esse sou eu, sou preso, sou preso! Hum, rapaz, não zoado! Nossa, assim você me mata! Ai, se eu te pego! Tá de sacanagem que eles fizeram isso, mano! Tá de brincadeira, mano! Na moral, não é possível! Tá na hora de dar tchau! Vamos atirar logo naqueles... Ai, eu tô bem! Não, mas eu acho que é isso! Minha mão doente! Ai, eu tô bem! Não, peraí! Bater o rango é prioridade! E outra coisa, se esse país sucumbi mesmo, todo o nosso trabalho de ter te trazido aqui e receber nossa recompensa vai pro lixo! Oxi! Ah, então você entendeu? Tudo bem! Vê se morre, demônio! Obrigada, Zoro! Eu não esqueci da sua dívida, viu? Sua besteira! Eu vou cobrar de você mesmo que eu vire um fantasma! Ah, cala a boca! Isso! O que você fez? O que você fez? O que é isso, maluco? Acha que é fácil comprar isso? Esse é um produto cuja produção e a venda são proibidas pelo mundo inteiro! Ah, seu madrugue! Escutativo, picareta, hein? Quero uma explicação mais detalhada! Eu não vou entender mesmo! Pensei que diria isso! Cruz credo, que cara mais grosso! Tá tudo bem! Tá em casa! Mesmo que eu queira te denunciar, eu não posso fazer isso, não! Hã? Você não sabe? É que eu sou um pirata! Tchauzinho! Valeu pelo rap! Tipo esse aqui? Ai, para comigo! Ai, isso foi cruel, mas foi tão lindo! Vai morrer solteiro! São piratas vagabundos! Estão se fazendo de machos e aprontando bem na minha frente! Então apaguei a vela do bolo dele! Ah, peraí! Que confusão toda é essa? A gente tá preocupado com você! Esses comediantes trabalham pra você, é? Caraca! O buraco é esse, hein? Esse restaurante é bem diferente! Tá fazendo obra, tio? Foi você que fez! Ih, lascou! Eu sou a opção de borracha, não funcionam contra aquele cara! Será que vocês poderiam ir desamarrar logo? Para de falar merda, cara! Se amarim pra cá! Cara, assim, sabe o que eu tô achando interessante? É que não é a primeira vez que eu escuto a palavra merda nessa dublagem. Porque, assim, a gente geralmente vê dublagem, assim, tipo, falando uma coisa mais direta. Pô, que negócio é esse? Que coisa é essa? Que parada é essa? Alguma coisa assim? Mas nunca botando, assim, embora merda seja considerada por último de palavrão. Não considero como palavrão, mas enfim. Mas tá interessante, tá? Então uma coisa mais honesta, sei lá, na dublagem. Tô gostando, tá interessante. Gente, vai ser um pega pra capar. Pega pra capar. Meu! Meu! Pai do Pinóquio! Ai, me desculpa! Os meninos foram malvados com você, né? Você é um bom garoto. Como eu posso te chamar? Idiota! Imbecil! Tanto! Então, que tal o Matsugue? Aff, que nome ridículo. Vem, pode ver a cima que eu encaro! Eu vou gravar com todos vocês! Eita poxa! Ficou louco! Toma o Gamano! Bom, morreu. Tudo que se move no deserto, exceto seus companheiros, tudo pode virar rango. Eita, que eu como até o que cai no chão! relaçando que tê o curso! Você tem que ver hoje com ockingco! A gente come de tudo mesmo! Ih, essa aí manja! Aff... Aff... Aff! E agora, irmão? O que nós vamos fazer? Responde, cara! É o seguinte, pensei bem, vamos picar a mula Vai fugir Ah, que merda Por que eu estou tão agitado assim? Acho que comeu cocô Se você não cai, me derrago Eu te levo pra lá Eu vou esperar, cara Aff Aff Nossa, essa aí mata cachorro a grito por dinheiro Agora a chinela vai cantar Olha só, não importa quem apareça A senhorita Nami e a Vivizinha serão protegidas por mim Minhas queridas podem me chamar de príncia a partir de agora Esse é gado Merda Você está cheio de merda Eu vou descer a porrada em você Esse buraco lascou a gente Oi, eu sou o Sandy Foi você que comeu a carne Por que vocês dois estão brincando numa situação dessa? Oxe, não temos como sair Estão gastando tempo Você acha ele um idiota? Que ele é um idiota, eu não tenho dúvida Acha que eu vou entender uma cabeça de merda como a sua? Nossa Que princesinha boca suja Mas que audito Que merda Se tivéssemos a chave dessa cela Aqueles répteis não seriam de nada Você é besta ou idiota, Zoro? Justamente por essa chave ter sido comida Que não podemos sair Eu sei disso Cala a boca E te abençoe, vai Impossível, caramba Vai que é tua, Vivi Mas que é tua, Vivi Se tivéssemos mais habilidade Não teria problema com essas celas Que infeliz sem futuro Infeliz sem futuro Não vale nada, mas eu gosto de você O que você quer dizer com isso, hein? Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ainda não me transformei Seu ídio Seu grande ídio Você não tem sangue nem lágrimas, não Seu demônio Ai, mas pra que isso? Esse é o rosto do seu companheiro Vem cá O que é que você pensa dos seus amigos, hein? Depravado Você é idiota Eu, hein? Não importa no que se transforme Você continua sendo apenas você Alguns momentos depois Mas eu já entendi Mesmo que euzinha me transforme Mela um nos outros Não vai adiantar nadinha de nada Não é mesmo, meu bem Meu Fácil de entender Merda Meu alcanço Me tocado, mano Meu Você tá ganhando o colinho do seu dono, é? Tá lambendo as mãozinhas dele? Desgraçado Vou adquirir essa habilidade só pra ter o gostinho de te mandar pra fala Parece que tem uma língua bem afiada, não? Isso, vem O Sorossola O Sorossola Eu sou um jeitico, cara, dos sete mortes do mar Ainda mesmo que eu sou dos sete mortes do mar, hein, rapá? Se é assim Então eu sou o oitavo Está falando sério? Luf de água Te mete Ei, desça não Eu tô vazando Por cima da água Eu não devia ter tomado tanta água Nossa Chupa lagartixa Chupa lagartixa Chupa lagartixa, hein Oxi Seus vermes Que pôr de exato é essa, mano? Cara Cara Coroa Você perdeu Chupa Você é idiota Não 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 Peraí, vai Caiu a coroa Cara Perdeu Chupa Mano Mano Isso ficou muito estranho Cara Ficou parecendo aquelas brincadeiras Que o cara Tem as mulheres Tem os caras Aí eles ficam Disputando Tipo Apostando Pra ver quem vai tirar a primeira roupa Vai tirar a primeira camisa Depois a calça Depois a cueca Aí Mano Ficou muito esquisito esse negócio Meu Deus Perdeu Chupa Que surpresa Meu pai Continuando Voltando um pouquinho Vamos lá Voltei aqui Porque eu tirei a tela sem querer Vamos lá Essa parte eu já vi Soco da felicidade Mano Ela fez isso mesmo Ela mostrou o corpo Os caras Meu Deus Você que decide Oxe Então vamos depois Que a gente comer mais uma vez A gente vai embora É agora Idiota Ai como eu tô bandida Ah não 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 Caraca Estou pegando algumas frases É Caraca Mano Pô Mano Eu esqueci Eu acho que é Zorra Total É o Zorra Total Mano Caraca Mano Tá de sacanagem Na moral Oxi Oxi Pronto Melhor amiga agora Eita Vendida Seu lanchinho Ah muito obrigada Eu tinha esquecido Desse imbecil É Se com um Ele já é idiota Imagina com dois rabos de saia Ah é O Chop Hã Chop Podia ser o melhor E ver o Pelé Ah é Falaram que tem Pós-crédito Parece Nossa Tá alto Vão me liscando Algumas frutinhas De aperitivo Até a hora do jantar Meus queridos Tá bom Caraca Maluco Quero mandar um salve Um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando Mais diretamente Seja você também Um membro deste canal E tenha acesso A vídeos antecipados E muito mais Tamo juntos mitos Um forte abraço E um salve do Agente Negão Valeu Caraca mano É maneiro esse compilado aí Cara Mano Agora me deixou mais ainda Com vontade de assistir Continuar Eu tinha parado no 72 Vou continuar de novo Não sai do 72 Não Na verdade agora eu vou pro 73 Enfim Eu tinha No dia que eu assisti Esse vídeo com vocês Eu já assisti Eu acho que Um episódio Eu tava no 71 Fui pro 72 Agora eu vou assistir o 73 Vou tentar dar Continuação No 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 Me enrolei aqui One Piece Vou ver se eu consigo Continuar aqui Vendo na Netflix Mesmo Mesmo que de repente A gente não vão dublar Tudo Porque mano São mais de 900 Ou eu não sei se já tá Em mil Episódios Sei lá Enfim Já o cara que eu falo Ficou muito maneiro Aqui o Complinar Caraca mano Tô me enrolando Pra falar hoje Que saco O compilado aí Do canal do Mugiwara Tá de parabéns O link desse vídeo De estará na descrição Tá bom Espero que vocês tenham Curtido aqui no react Eu vou ficando por aqui Deixem nos comentários Outros vídeos dele E de outros canais Que vocês querem Que eu assista com vocês Beleza Então é isso Obrigado a todos Se cuidem Até a próxima E valeu